Opa! Oi criatura, tudo bem? Eu estou aqui, correndo aqui no zoológico da cidade de Goiânia. Pensa que o galinho do maravilhoso, vale a pena uma hora dessa vir conferir, tá? Mas hoje você vai assistir agora, aqui no nosso canal, quatro filminhos que nós fizemos maravilhosos, que vale a pena assistir. Lembra da caveira? Aquela que meia noite o cara vai lá no cemitério buscar uma cabeça? Então, vamos passar aqui agora pra você. Também tem a história do Tamanduá. Socorro, Newton Pinto, fazendo aquela história do cara que cria Tamanduá. E também dois curta-metragem e desenho. Eu e o Newton, a nossa caricatura que é show de bola. Assiste aí criatura e depois dá aquele like pra nós, tá bom? Se você não tivesse inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Vale a pena, vamos lá! Vale a pena, vai sair? Pô, por quê, minha velha? Olha, você pega esses 80 reais, passa lá na loja do Zico e paga uma prestação da minha roupa lá, tá? Põe aí no meu corpo. Bandeira? Hã? Pela amor de Deus, bandeira, pela amor de Deus! Você não vai nem sonhar em passar perto de banca de jogo com o meu dinheiro. Porque eu fiz quatro jogos de tapete de crochê pra pagar essa prestação. Mulher... Se você gastar esse dinheiro, eu vou te moer no pau! Que isso, minha velha! Eu falei pra você, acabou, não jogo mais, parece que você não acredita em mim. Pode ficar tranquila. Vê lá, hein! Lá vem o homem. Falei pra você que ele vinha. Tarde, pessoal. Tarde? Vem cá, Nelson. Não, vem cá. Pra que é, Seixa? Prometi pra mim que eu não vou mais jogar. Vocês perderam o parceiro. Não, 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 peraí. Peraí. Você prometeu pra você ou pra sua mulher? Mulher com a dana pra mandar no marido é duro de ruer. Lá em casa, quem canta de galo sou eu. Mulher comigo é na porrada. E depois, homem que é homem não corre de jogo, não. É, aquele dia, aquele dia. Você ganhou da gente, pô. É, e nós ficamos caladinhos, não foi? Foi mesmo? É. Hoje é o dia da desforra. Ou você tá com medo? Medo? Tá com medo? É. Jogando com vocês esse ano todo dia, vocês não me conhecem. Ó, eu vou resumir a história. Lá em casa, a minha mulher pra falar comigo, ela tem que joear. Ele enfia debaixo da cama. Que isso, rapaz? Que isso, senhor? Ó, duas partidinhas só, criança. Não, não. Só duas. É. Você escolhe, Bandeira, o jogo ou eu? É, criatura, vamos. Duasinha só, Bandeira. Não, não, vamos. Peraí, peraí. É a despedida do homem, não é? Isso. Duasinha só, vem cá. Só duas. Só duas. Só duas partidinhas. É, lá depois o redobre o restante. Vem pra cá. Uma partida só não faz mal pra ninguém, né? É, é, é. Senta aí. Exato. Só uma partidinha, duas, no máximo que eu tô com pressa, hein? É, hoje vai ser bom. Baralho é seu e uma pinga pra cada um pra queimar o dente. É boa, hein? Pra mim só as coisas, hein, viu? É. Aí tá bom. Guarda. Casando aí todo mundo. Casando 10 reais cada um. Partidinho de 10 reais. 10, hein? Tá faltando você, bandido. Vai pra cá. Vamos lá. Guarda. Tá bom. Deu aqui. Deu aqui. Deu aqui. Deu aqui. Deu aqui. Deu aqui. Bate! De novo? Ah, não! Quer saber de uma coisa? Vamos dobrar a força! Vamos dobrar a força! Vamos dobrar! Dobrar a força! Acabou meu dinheiro! Bandeira, bandeira! Se você perder meu dinheiro no jogo, vou te moer no pau! Acabou o dinheiro? Acabou meu dinheiro! Acabou! Quer dizer que a sua grana acabou tudo? Acabou! Vai apanhar da mulher! E eu sei se essa conversa de novo, eu sou homem de... Eu não tenho medo de assombração! Eu vou ter medo de mulher! Quer dizer, então, que você não tem medo de nada! Nunca tive medo! Isso, ó... Pra mim, eu não sei o que é a palavra medo! Não sei o que significa! Vida o dinheiro aí! Vida! Tá aqui, ó! Dá uma chance de você recuperar tudo que perdeu! O quê? Você não tem medo de nada! Acabou! Vai lá no cemitério lá! Você ganha tudo! Meia-noite em ponto! Duvido! Que brincadeira, gente! Eu só não vou porque eu tô com pressa! Se eu não tivesse, eu ia! Eu ia ganhar esse dinheiro de vocês e muito mais ainda, ó! Só que eu tô com pressa! É a chance de recuperar a grana! Eu conheço a sua mulher! Some desta casa, seu imprasto! Nunca mais eu quero ver a sua cara! Não! Tá bom, eu vou! Cadê o dinheiro? Aqui, ó! O dinheiro vai... O dinheiro vai ficar com a Luiz! É o carro, viu isso? Tá guardadinho! Vai, vai, tá guardadinho! Pois vocês não saem daqui então, não! Ó! Não esquece trazer a cabeça da caveira! Uma cabeça? É! Uma cabeça que vocês querem? É! De fundo! Eu vou trazer, hein! Ó! Vou fazer isso rapidinho! Eu tô com pressa, hein! Daqui 5, 20 minutos eu tô aqui! Não sai daqui não, hein! Bom de lado! Não sai daqui não! Quero ver! Você quer ter medo de mulher? Fica aqui que eu vou lá! Tá! Fica aqui! Nossa senhora! A CIDADE NO BRASIL Larga! Essa é minha! Larga! Essa é minha! Larga! Essa é minha! Larga! Eu aposto, já é isso, que ele não traz essa cadeira. Pois então eu vou apostar, porque ele que vai trazer, vai trazer. O que é isso, bandeira? Tá ficando doido? E não é que ele trouxe mesmo? A cabeça tá aqui. O dono dela vem ali atrás. Larga! Essa é minha! Larga! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, Glorinha. Oi, Socorro. Tchau, boa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Glorinha. Como é que vai, Glorinha? Como é que vai, Tchau? Eu tô bom demais, dá quanto e você? Uai, bom demais. Senta. É, uai, vamos. Vai de vento. Senta aí. Vem de vento. Vai de o Formiga lá pra você ver visitar nós. Ô, 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 Brorinha. Você não vai botar no reparo não, mas não tem nenhum cafezinho modal, sim? Que isso? Vim aqui, pode convidar vocês. Pode vocês irem em casa dia 25 agora. Sim. Nós vai fazer uma festa de Natal. Tem? Vai ter reza aqui hoje, Antinho. Ah, vai ter festa, então? Ô, ô, Socorro. Deixa a moça falar. Vai lá, vai lá olhar a farinha. Quem? Você tá queimando lá. Quem? Você. Vai lá. Olha lá. Ei, Socorro. Tô chamando todo mundo da região. Quem? Inclusive vocês não podem fartar. Quer dizer que vai ter dois cascos de laranja? Ô, Socorro. Isso é tipo de pergunta que faz pra moça, Socorro? Vai ter doce de tudo quanto é tipo. Ah, quer dizer que então eu vou. Nós vai, né, Tchau? Nós vai. Tá bom demais, mas eu tenho que ir porque eu tenho muito lugar pra visitar. Não, não, não. Vai já? Senta só um cadinho. Deixa eu só perguntar um negócio pra você. Tá bom. É assim, se você fosse ganhar algum presente de Natal, se alguém fosse dar alguma coisa pra você, o que você gostaria de ganhar? Oi, Tchau. Eu ia ficar satisfeita se alguém me desse um par de sapato vermelho. Seu pai vai te dar. É. Meu pai nunca me deu presente nenhum de Natal. Seu namorado vai dar, né, Tchau? Vai. Coitado, tem namorado não, Socorro? Ah, não tem porque não quer, né, Tchau? É. Tá bom, conversa tá bom, mas eu tenho que ir embora. Peraí. Vai não. Senta aí. Tá cedo. Tem que ir, Socorro. Tem que ir. Eu tenho muito lugar pra visitar. É. Eu vim aqui que é pra vocês ir na minha festa. Não, nós vai, ué. Nossa senhora. Nós sim vai mesmo. Pelo amor de Deus, eu só vim aqui pra isso. E nós vai estar os primeiros a chegar lá nos parados. E nós vamos lá nos parados. Socorro de Deus. Quê? Chegou sua vez. Quê? Você não é apaixonado nela? Só. Compre um par de sapatos vermelhos do jeito que ela quer e leva. Até casar com você ela vai. Cadê o dinheiro? Vai. Vende uma vaca. Vaca? É. Que vaca? Um porco. Porco? É. Que porco? Cadê o porco? Vende uma galinha, Socorro. Sei lá. Galinha? É. Mas nem nada não, gente. Oh, gente. Você também é pobre demais, Socorro. Gente, se nós tivesse galinha, porco, vaca, nós estávamos comendo parinha com feijão, Tião. Socorro. Tive uma ideia. É. Ué. Vende o Ronivon. Ronivon? Nós levei na cidade. Você vende, pega o dinheiro, já aproveita e compra o sapato. O Ronivon não. O Ronivon eu peguei no mato, ele é meu e eu tenho dó dele. O que é que é melhor? O amor de uma mulher ou o amor de um bicho? Tamanduá tem demais no mundo, Socorro. Bom, o amor da mulher, né? Então, vai lá pegar o bicho. Vamos agir enquanto é tempo. É? É. Tchau, mas será que alguém vai comprar meu bichinho? Claro. Parofa de Tamanduá é o trem mais gostoso do mundo. Não, mas eu estou com dó de vender meu bichinho. Deixa de ser frouxo, criatura. Vamos embora logo. Vamos. O sapato vermelho. O sapato da bronze. Pois não, vocês desejam? É, dona, quanto que custa esse sapato? 20 reais. 20? É 20? Então, só pode separar ele pra nós? Separo. Nós vai ali arrumar o dinheiro e já nós volta. Tá? Tá certo. Não esquece não, né? Vou deixar separadinho. Então tá. Socorro, agora nós já sabe por quanto que tem que vender o Tamanduá. O 20. Pra poder comprar o sapato. É mesmo. Ó o Tamanduá, dona senhora. Ó o Tamanduá. Ó, ó, sacó. Tira o bicho do saco, senão o povo não vê, não compra. Tô com vergonha. Vai, ó. Vai com ele na mão e eu ofereço. Aí. Devagarzinho. Machuca. Assim, aí, segura ele. Ó o Tamanduá. Quem quer comprar o Tamanduá pra fazer farofa? Ô, seus dois caipira, cuidado com o Ibama, hein? Quem? Ibama. Quem? Quem que é esse bicho? Ibama. Deve ser nome de cachorro, é cachorro. Ah, vou de cidade, tem maníaco, tudo que é nome. Ó o Tamanduá. Você quer comprar o Tamanduá pra fazer farofa? Não, não. Tamanduá. Tamanduá. Quer não? Quer não? Tá baratinho. Moço, quer comprar o Tamanduá pra fazer farofa? Não, obrigado. Quer não? Pra criar, então. Não, na próxima. É. Ó o Tamanduá. Ó o Tamanduá. Quem quer comprar um Tamanduá pra criar ou fazer farofa? Farofa não, criar. Criar, então. Pode ser. Criar. Ai, ai. Cansado de oferecer esse bicho, ninguém compra. Fica aqui, ô Nivão. Quietinho aí, viu? Esse é nenhum é pra vender? É pra vender. Quanto? Vinte. Quarenta. É vinte ou é quarenta? É vinte, moço. É quarenta. Ele é meu. Eu dou vinte, nem um centavo a mais. Não, o bicho é do senhor. Não é do senhor, é meu. Ó, ó, Socorro, entrega o bicho pro homem. Não vou entregar, não. É só se for quarenta. Ele é meu. Então tá bom. Se você não quer entregar, você fica aí com seu animal, então. E eu vou embora. Você não conta comigo pra mais nada, não, viu? Não. Como é que é? Vai entregar ou não? Vai entregar. Pode pegar o dinheiro do homem aí, ó. Aí, ó. Vinte, é do senhor, viu, moço? Aí, aí. Pode levar. Agora, Socorro, você guarda esse dinheiro. Nós vai ver se acha um sapato mais barato. Sabe por quê? Sobrou uns trocos pra nós chupar uns picolé. E aí a gente aproveita e come umas roscas, né? É. O que é isso? O que é isso? Dona, que fila é essa? É animais exóticos. Não sabe ler, não. Ah lá. Exótico. Exótico. Animal exótico. Que tipo de animal que é? Não sei, não. Ela é dos estrangeiros. Elefante? É. Elefante? Oi. Certeza. E eu vou ver. Você vai ver? Eu vou. E eu vou embora quando você montar mijar. Não, depois. Vamos ficar aqui. Dona, quantas horas? Duas horas. Duas horas. Nós ficamos? Vamos ficar um pouco. É. É, uai. Dona. Oi. Quantas horas? Cinco horas. Ai, eu vou morrer com vontade de mijar. Não, senhor. Nós está chegando, Socorro. Nós está chegando. Nós vai ver os bichos. Vai ver o bicho. Os ingressos. Licença. Dá licença pra nós passar aí, moço. Os ingressos. Que ingressos? Vai me dizer que as duas bonecas querem entrar sem pagar. Que isso? Ei, tem que pagar. É? É quanto que é? Dez reais. Dez? Vou embora, com vontade de mijar. Não, senhor. Nós fica aqui esse tempo todo na fila, nós não vai ver, Socorro. Dá o dinheiro aí. O dinheiro do bicho. Isso. Não. Não passa o dinheiro aqui, cabrinha. O dinheiro não arruma o outro depois, senhor. Dá dois ingressos pra nós aí, moço. Que eu sei o que. Pode entrar. Tá aí. É isso, né, moço? Bem, senhores. Aqui atrás dessa cortina tem um animal bastante exótico. Por estar em extinção no mundo inteiro. Quero apresentar... O tamanduá do Cerrado Brasileiro. O Rony Bon. Car, fiz de uma égua aquele, hein, Socorro. Fiz de uma égua você, Tião. Eu? Por sua culpa eu fiquei sem o Rony Bon e sem o dinheiro pra dar o presente pra Glorinha. É bom pra gente aprender. Lugar de tamanduá é no mato. E lugar de bobo é na roça, viu, Tião? Como diz meu avô, dinheiro de trouxa é maturro de malandro. É mesmo. Ô, cumpadi, arrancou as batatas pra eu fazer o almoço? Olha o que que eu achei. Adivinha o que que eu tenho nas mãos? Sei lá, uma batatinha? Olha que belezura. Uma pepita de ouro. Achei ali no quintal. Coitado. Isso deve ser um pedaço de latão, uma barra de cobre. Se ouro fosse fácil assim, todo mundo era rico, criatura. É, mas eu já ouvi falar que ouro bruto é uma pedra comum. Só os garimpeiros que conhecem. Ué, então tá fácil de resolver, nosso vizinho. O seu Zé Boca Rica. Ele mesmo. Já foi garimpeiro, conhece todo tipo de minério. Tem esse apelido? É porque tem os dentes enfeitados e ouro extraído do garimpo. Ó, falando nisso, olha quem tá vindo lá. Seu Zé Boca Rica. Ele vai nos dizer se essa pedra é ouro ou não. Chegou na hora certa, seu Zé Boca Rica, pra resolver um problema pra nós. Uai, menino, o que é que vocês estão aprontando? Tira uma dúvida nossa aqui, seu Zé Boca Rico. Dá uma olhadinha nessa pedra. Me dá aí, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada, né? Nossa senhora de Vento Adeterno. O que foi? É ouro maciço. Menino, vocês estão milionários, podre de ricos. Deixa de ser frouxo, compadre. Isso é uma pedrinha de nada, criatura. Pedrinha dessa? Isso vale uma fortuna. Você não escutou o Zé Boca Rica falando? E agora? O que nós vamos fazer com o tanto dinheiro? Tá fácil. Vamos sair dessa pobreza, criatura. Vender essa chácara. Comprar uma fazenda cheia de gado. Um carro bom. Uma casa boa. Cansei dessa vidinha de pobre. Pagar uma empregada. Nunca mais fazer comida. Nunca mais lavar roupa. Nunca mais comer arroz com batatas. Comprar uma TV novinha, bem grande, full HD. Comprar uma geladeira e encher de coisas gostosas. Uhul! Encher a dispensa de chocolate. Pra começar, vamos dar o seu Zé Boca Rica todas essas nossas galinhas, nossos porcos. É, muito bem, rapazes. Pensamento de rico. Nada de coisas velhas, né? Isso mesmo. Vamos jogar fora esses nossos calçados velhos. Essas roupas mulambentas. Comprar tudo novo, não é mesmo? Calça de clipe, tênis de marca. É assim que você fala, rapaz. Já está com a mente consumista. Como mata o figurino. Primeira coisa é jogar no Rio esse nosso radinho de pilha. E essa nossa TV 18 polegadas, comprada no tempo do onça, preto e branco. Nada disso. Vamos levá-los pra cidade jogar no lixo reciclável, entendeu? Queimar é mais fácil, criatura. Dá menos trabalho. Ô, seu cabeça dura. Temos que colaborar com o mundo. Cuidar do meio ambiente. Vamos levar pro lixo, entendeu? Tá bom, seu certinho. Você venceu. Bom, já que nos livramos dos bagulhos velhos, agora é vender a pepita e montar na grana. De pós com dinheiro, venderemos esse trambolho de carroça pro primeiro bobo que aparecer, tá certo? Voltar pra casa de carro do ano é bem mais chique, né? Ô, compadre, tá vendo aquela casa ali? Tô. É o joalheiro, comprador de ouro. Vamos pra cima, isso é um assalto. Faça grana, seus caipiras. Não teme dinheiro, moço. Tire tudo do bolso. Que volume é esse aí? É uma pedra pra espantar cachorro? Era só o que me faltava. Carregar pedras no bolso pra espantar cachorro? Isso é coisa de caipira mesmo. Lugar de pedra é no Rio, seus idiotas. Não, não faz isso. Que que foi, imbecil? Nada não, ele é assim mesmo, adora pedras. Isso é ouro. O que foi que disse? Disse ovo. É só ficar com medo que ele fica querendo comer ovo. Não repara, não. Ah, entendi. Gente da roça, né? Não tem um centavo esses mané. Isso é que dá roubar pobre, só dá canseira. Toma daqui, seus vagabundos. Sem olhar pra trás. E agora, fazer o quê? Sem dinheiro, sem ouro, sem nada. Estou morto de fome. Agora? Vamos correr lá no monturo e pegar nossas coisas velhas. Vamos depressa, antes que alguém já os tenha levado. Meu Deus do céu. Lá se foi minha TV. Meu radinho. Minhas botas ainda quebravam um galho. Burros. Isso é que somos. Burros. Vamos passar na panificadora e tentar comer alguma coisa? Sei lá, vamos fazer alguma coisa. Quer trocar essa carroça vela por uma bicicleta novinha? Volta o restante. Bom negócio, compadre. Sobra muito dinheiro pra comprarmos novamente roupas e calçados e outras galinhas. Deixa eu experimentar. Cuidado. Você não sabe andar nesse troço. Deixa comigo, compadre. Onde é que tá o freio dessa porcaria, criatura? Cuidado, essa bicicleta tá sem fre, menino. Esqueci de dizer. Deus, proteja esse maluco. Socorro, socorro. Coitado, compadre. Deve ter morrido afogado. Não sabe nadar. Compadre, compadre. Cadê você, criatura? Olha o que eu peguei. Um peixe? Foi só, criatura. Eu peguei um peixão. Mas e agora? O que nós vamos fazer com esse peixe? Tô pensando em vender. Trocar por comida? O que você acha? Nada disso, compadre. Vamos colocar esse peixe na carroça. Vamos comê-lo em casa. Peixe com batatas é uma delícia. Boa ideia. Uai, e o nosso negócio? Como é que fica? Não quero ir em bicicleta sem freio, não. Prefiro minha carroça velha. É, agora eu vou tá a comer batatas com arroz, né? Sem dinheiro, sem radinho, sem nossa TV. Ah, não há maria. Sabe de uma coisa, compadre? Vou é arrancar umas batatas pra você fazer o peixe. De barriga cheia a gente pensa melhor. Não, isso é verdade. Hum, droga. Pensei que fosse ouro. Trouxe as batatas, criatura? Trouxe. Já limpou o peixe? Tá prontinho, mas olha o que eu achei dentro dele. Que isso, criatura? Um anel, olha aqui. Você acredita que esse danado tinha engolido esse anel? Que legal. Vou usar. Que isso, compadre? Esse anel é de mulher. Será que você virou a casaca? Criatura de Deus, esse anel parece ser uma joia cara. Eu já disse pra você uma vez. Aqui na nossa região, quem conhece de pedra é o nosso amigo Boca Rica. Então vamos lá agora pra ele dar uma olhada? Bora. Olha, menino, mas vocês nasceram num dia de sorte, viu? Isso aqui é um anel de brilhante. Vale uma fortuna. Puxa vida, quase vendemos esse peixe por nada, hein, compadre? Mas tá bom. Já dá pra comprar o carro novo que você sempre sonhou, né, criaturinha? Nada disso. Vou é comprar de volta minhas galinhas, meus porquinhos, um radinho melhor, uma TV maiorzinha e pronto. Olha, olha aqui, menino. Eu compro essa anel de vocês, vocês vão ter tudo de volta e mais algumas coisas, né? Gostei de ver, compadre. Viver a vidinha assim pequitinos é bem mais seguro, né? E é mesmo, compadre, pensando bem, precisamos aprender a dar valor naquilo que temos. Ah, esse eu falo pouco, mas falo tudo. Às vezes somos felizes e não sabemos, né? Muito bem, meus filhos. Aprenderam a lição. Mas vale um pássaro na mão que mil voando. Olá, compadre. Oi. Ué, o que foi que você tá triste? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, teve bom o senhor ter chegado. O que foi? Me conta. Afinal, eu sou seu melhor amigo. Sabe o que é, compadre? Meu filho Joãozinho se machucou. Falando sério? Tô te falando a verdade. Feriu as costas com uma faca, criatura. E por causa disso tá com muita febre. Mas, compadre, brincar com faca é muito perigoso, ué. Criança não deve brincar com faca, com álcool, nem fogo, nem armas. Mas eu não tava brincando, compadre. Estava trabalhando, coitado. Nossa. Me conta, compadre, como é que foi que aconteceu? Depois eu te conto, criatura. Tô aqui matutando como é que eu vou arrumar dinheiro pra pagar o médico e comprar os remédios. É verdade. Febre é sinal de infecção. Você tem razão, preciso agir. Só que agora eu fiquei curioso. O que você vai fazer pra arrumar dinheiro pra socorrer seu filho? Vou vender esse cavalo. Cavalo de valor, muito bom, estimação da família, mas sou obrigado a vender. Esse cavalinho velho aqui? Esse pangaré? Esse mesmo, por quê? Tá mais morto que vivo. As pontas dos ossos da costeira dele dá pra fazer espeto pra assar a carne. Deixa de criticar meu violento, criatura. Violento? O nome desse pangaré é violento? Ninguém compra isso não, criatura. Claro que compra. Coitado desse morto de fome, mal dá conta de andar? Aí é que você se engana. Se eu conversar no ouvido desse cavalo, ele corre e pula pra caramba. Deixa de mentira, compadre. Esse coitado não dá conta de pular uma latinha de cerveja caída no chão. Olha, compadre. Esse cavalo é a única coisa de valor que eu tenho. Mas pra salvar meu filho, vendo tudo que for preciso. Tá certo, compadre. Você tem razão. Mas eu vou fazer melhor. Diga, compadre. Vou te emprestar o dinheiro pra socorrer seu filho. Obrigado, compadre. Você é um homem generoso. E tem mais. Por quê, compadre? Vou te fazer uma proposta. Pois faça. Você disse que se falar na orelha dele, ele corre e pula, é? Isso mesmo. Parece que o diabo desce no couro dele. Ninguém para em cima. Quer saber de uma coisa, compadre? Vou montar nesse pangaré de cara pra trás. E se ele pular e me derrubar, te dou o dinheiro que você precisa. Nem vou cobrar de volta. É uma proposta sensacional. Tenho certeza que vai despencar. Caído um pau velho desse? Coitado, nunca. Basta eu falar na orelha dele e pronto. Você é feiticeiro, compadre? Nada disso. São técnicas que eu desenvolvi pra fazê-lo correr e pular. Essa eu pago pra ver. Bom, vamos lá, né? Ô, meu pai. Ai, 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 e agora? Solve, seu molenga. Não era o bom? Ai, ai, ai. Me ajuda aqui, compadre. Ô, meu pai. Tô pronto, compadre. Pode fazer suas mandracas. Fala o que quiser no ouvido desse pangaré. Pangaré, não. Violento. Já disse o nome dele. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Mas que cavalo violento. Falei que ia cair, criatura. Sou homem de palavra, compadre. Aqui está a sua grana que eu prometi. Tá certo, compadre. Já que eu ganhei a grana na aposta, agora vou cuidar do menino, né? Deixa eu ir embora. Ô, compadre. Hã? Antes de sair, me conta aqui. Como foi que o seu filho se machucou com a faca? Tô atrasado, compadre. Amanhã eu te conto. Vamos lá, violento. Bom dia, compadre. Bom dia, compadre. Como passou de ontem? Não muito bem, né? De corpo todo doído pela queda que levei do violento. Mas o que me trouxe aqui foi três motivos. Primeiro, saber como que está seu filho. Tá ótimo, compadre. Os remédios foi tiro e queda. Essa eu dei a você, criatura. E qual os outros motivos, compadre? Curiosidade. Curiosidade com o quê? Como o seu filho se feriu com a faca. De novo, vou ter que responder agora, né? Olha, eu pedi ao Joãozinho que selasse o violento pra eu sair no pasto. Sim, colocou a rei no cavalo. Isto. Ao colocar a cela em cima do lombo do violento e apertar a barrigueira, ele começou a morder. Tem essa mania, criatura. Toda vez que aperta a barriga dele, ele vira pra trás e morde quem tá apertando o pote. Cavalinho safado, hein? Quer dizer então que ele é violento mesmo, né? Esse cavalo é bipolar, viu? Bipolar? Como assim? Não entendi. Na mesma hora que é um cavalo bom, sem defeito, já tá cheio de mania, zói. Tem transtorno bipolar, tem que levá-lo num psiquiatra, viu? Quer dizer, num veterinário, né, compadre? Brincadeira, compadre. Mas me conta, criatura. Meu filho tava descascando uma laranja com a faca quando eu pedi pra ele selar o cavalo pra mim. Só que ao invés de guardar a faca, resolveu pôr a bendita na cintura. Pote? Não devia ter feito isso. Vixe, e o que que aconteceu? O violento, ao virar pra morder, mordeu o cabo da faca que estava exposta na cintura dele. Meu Deus, ficou com a faca na boca? Pois é, compadre, pode um trem desse? Joãozinho apertou novamente o arreio, o violento, ao virar-se novamente pra morder, cortou o menino com a faca. Pote? Credo! Primeira vez que eu vejo um cavalo esfaquear alguém, esse cavalo tinha que ser preso. Se não fosse eu pra acudir, você acredita que tinha matado meu filho? Cavalo perigoso, compadre? Quase fura o rim esquerdo do moleque? Foi Deus que protegeu. Agora só falta uma curiosidade. Qual é? O que que você falou no ouvido do cavalo que ele pulou daquele jeito? Segredo de estado, criatura. Você tem parte com o capeta? Nada disso, usei minha inteligência. Compadre, eu te dou mais cem reais pra me contar. Só isso? Muito pouco. Um segredo desse vale trezentos. Tá bom, criatura. Negócio fechado, trezentos. Então passa a grana. Deixa de ser desconfiado, criatura. Primeiro o tutu, depois o segredo. Tá bom. Bom, agora que eu já te paguei, compadre, mata minha curiosidade, pelo amor de Deus. Me diga o que que você falou. Sabe o que é, compadre? O violento é um cavalo muito bom, mas tem lá suas manias. Velhaco? Morde? Não, manso até demais. Mas eu tava saindo da casa da dona Mariana, montado nele, quando resolveu fazer greve. Empacou. Como assim? Quer dizer, não saía do lugar, mas que eu gritasse, puxasse, pelejasse e nada. E o que que cê fez, compadre? Pro malvado desempacar? Foi quando a dona Mariana saiu lá de dentro da casa, com um potinho cheio de pimenta, malagueta, mas que depressa eu tirei uma dedada de pimenta em pó e enfiei dentro da orelha dele, cê acredita? Vixe! E ele saiu. Moço de Deus, eu tô correndo, pulando, você precisa ver. Agora basta eu chegar no ouvido dele e falar baixinho. Olha, pimenta! Ele corre, ó, e pula disparado. Meu Deus do céu, esse compadre é doido. Doido não, inteligente, né, criador? Até logo, cumpadre! Até logo, criatura! Fique com Deus! Amém! E aí, criatura? Assistiu? Gostou? Espalha a notícia, cumpadre. Vai, né, dá aquele like pra nós, compartilha o seu vídeo aí, pras pessoas rirem um pouco. E se você não tiver inscrito em nosso canal, se inscreva, tá bom? Dá aquele like pra nós, se você gostou. Se não gostou, dá assim mesmo, só pra sacanear. E eu vou correr, porque eu ainda tenho mais 28 metros pra completar a corrida. Tchau! 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 Tchau!